Paz, estamos indo de volta da casa Paz, nós já jamais conseguimos dar o lugar do que expirou Quando pensa em alguém, só pensa em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos mortos Pra deixar como está tudo Nem resistir nem tentar Agora tanto paz Estamos indo de volta pra casa Mudaram as estações e nada mudou Mudaram as estações e nada mudou Mais generoso, mais tranquilo e mais organizado Pra nós que não se bagunçarem Mas com certeza, com fé e com boa vontade Que a saúde tudo se organiza Certo? Então vamos dar os nossos mortos de saúde e bastante alegria em 2019 Tá? Então a gente não pode falar um pouco, certo? Beleza?